Música A Música A Música A Música A Música Não, 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 não. O que é isso? Imaginem que nós estamos em um tubo Mas tem um tubo É isso É isso É isso É isso É isso É isso Isso É isso É isso O que é isso É isso É isso É isso É isso Aí Luz É isso Porque Quê O que é isso? Tem um pequeno, tem um pequeno. Tem um pequeno pequeno. Vamos ver o pequeno. Bem, é um pequeno. Está na cima. Ok, vamos lá. Você pode ir para o que eles estão aqui? Sim. Muito. Tem um pequeno. Um, 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 um. E aí, o que é isso? É isso aí, o que é isso? É isso aí! É isso aí! Não tem mais nada. É isso aí! Olha aí! É isso aí! É muito lindo! É muito lindo! É muito lindo! É isso aí? Isso é um prassi O que é isso? 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 O que é isso?